Até hoje Não se sabe quem ficou Quem fugiu Era um engane todo dia Feto e arrepio Veio o tempo e deu um nó Mais um tempo e um nó viril De um lado inferno Do outro lado frio Até hoje Não se sabe quem falou Quem ouviu Era um verbo e rio Incandescentes Era um pavio Veio um nó que entortou Foi um nó que dividiu De um lado nada E do outro vazio Enquanto as lojas mudam roupas E as ruas trocam o meio fio Enquanto estrelas varrem ruas E gruas erguem navios Enquanto o mundo inteiro existe Por um fio A solidão trazia só tristeza Logo a certeza Logo a certeza Põe no jocás Veio avisar por dó Que o que se ouve Ninguém vai tirar Nem mesmo um nó Se é costurar do jeito ideal Nada será fatal Se onde um termina E o outro está E é fácil colar De braços dados Como grampo e varal Quiseram não ter final De braços dados Como grampo e varal Quiseram não ter final Decidiram esquecer Arrancaram o nó do fim Com a saudade Vinham arrepio De braços dados Como linha e sisal Quiseram não ter final De braços dados Como linha e sisal Quiseram não ter final Decidiram entender Costuraram o fim dos fios Com a saudade Vinham arrepio Até hoje não se sabe Quem topou Quem pediu Quando um encargo Se encostaram o corpo Sorriu Que quando o dia amanheceu A cidade inteira viu Do mesmo lado A chama e o pavio Enquanto as lojas mudam Corpas e as ruas Trocam o meio fio Enquanto estrelas Varrem luas e gruas Serguem navios Enquanto o mundo inteiro Existe por um fio A solidão perdia a beleza É que a certeza Arpoio de um cais Veio avisar por dó Que o que se eu Ninguém vai tirar Nem mesmo dó Se é misturado O jeito ideal Nada será fatal Se onde um termina Ali o outro estranho É fácil colar E sendo um E carne grampa e varal Juraram não ter final E sendo o verbo Rimalim e sisal Juraram não ter final Como um nó que apertou Um ao outro se uniu Que cada dia aumenta o arrepio Mesmo por um fim thermosiği 30 32 32 34 35 Obrigado.